E aí pessoal, aqui é a Mi em mais um episódio de The Sims 4, dessa vez o último episódio da família Uga Uga, pois é gente, vocês devem estar se perguntando, Mirelle, por que que tu levou 3 semanas pra postar o último episódio? Porque quem acompanhou o último episódio, sabe que eu fiquei na briga frenética pra conseguir fazer a flor da morte, e com isso ter que pegar a terrível Romã, e gente, acreditem, eu fiquei esse tempo todo jogando ok, que não todos os dias né, mas quando sobrava um tempinho pra eu ficar jogando offline, eu fiquei jogando pra tentar pegar a porqueira da Romã, gente, vocês não tem noção do caos que foi, e eu simplesmente não consegui. Bom, eu segui as dicas de vocês, porque teve gente que falou que a patetol tinha que ter habilidade 7 em jardinagem pra conseguir pescar ela naquele parque, tentei, tentei por dias, não veio nenhuma Romã. Daí teve gente que falou que eu podia pegar uma cereja e enxertar junto com uma macieira pra dar Romã, e me deram a dica de onde encontrar a cerejeira. Fui atrás da cerejeira, não achei cerejeira, achei limoeiro, gente, não me serviu de nada. Daí eu fiz mais pesquisas pela internet, e descobri que uma das formas de também se conseguir a Romã ou a própria cereja é aqui na clareira Silvana, acho que é Silvana né, não é Silvana? Trouxe a patetol aqui pra clareira, botei a patetol pra pescar nesse lago da cachoeira, botei a patetol pra pescar aqui, inclusive eu encontrei por aqui, deixa eu até ver se eu acho uma boca de leão que eu sei que vai precisar, boca de dragão, agora já pode colher, vou pegar corte e vou botar pra colher, que eu sei que precisa também dessa boca de dragão pra conseguir fazer uns enxertos aí na receita da flor da morte, mas ainda assim procurei por tudo, por uma cerejeira, procurei por uma romazeira, pesquei e não teve santo de conseguir. Eu não sei o que aconteceu, ela pegou aqui o corte, vai colher a boca de dragão. Deixa eu mostrar pra vocês as coisas que eu consegui pescar, tá? Eu achei bem legal esse peixe, deixa eu abrir aqui, ele é um peixe árvore, vocês podem ver que ele é bem caro, é uma raridade rara, meio redundante dizer isso, mas tá escrito ali, então ele é um peixe que tem uma raridade rara e ele é muito diferente, ele é muito bonito, deu até vontade de botar ele num aquário pra saber como é, ela tá bem entretida ali, brincando com as argilas, os torrões de argila que ela pescou. Isso aqui eu pesquei aqui na clareira Suzana. Além disso, olha a quantidade de bagos de planta vaca que eu peguei, gente, é muita planta vaca. Peguei várias peças de encanamento, peguei vários peixes, mas eu acho que nenhum peixe é diferente a não ser esse peixe árvore. E esse peixinho aqui de novo, o peixe arco-íris, que eu acho ele muito fofo, eu peguei também. E nada de pegar a porqueira da Romã. Então, gente, fala sério, eu não imaginei que fosse ser tão difícil, eu não imaginei que eu ia ter tanta dificuldade de conseguir cumprir esse objetivo, porque quando eu procuro na internet, procurei no Google, eu procurei no YouTube, eu vi vídeos, eu sei que isso demora, mas não aparenta ser tão difícil como realmente foi pra mim. Então, gente, esse plano, pelo menos pra essa temporada, está abolido, não tenho condições, eu tenho que continuar jogando, eu tenho outras coisas pra fazer, e eu não posso ficar me prendendo. Atende o celular, Patetó. Vamos voltar aqui pra atender. Ok. E eu não posso me prender a um objetivo que não está dando certo, então vamos seguir adiante. Outra coisa que aconteceu, que eu não sei por que isso aconteceu, a Patetó foi demitida. Gente, eu acho que ela andou jogando aí sem mim, sozinha, porque hoje, quando eu entrei de novo pra poder gravar pra vocês, o desempenho dela no emprego tava baixíssimo, tipo, tava quase zerado, e daí eu continuei jogando, ela foi trabalhar, e de repente apareceu, você foi demitida, não sei o que e tal, e o caramba meu que foi que ela fez pra conseguir essa proeza, não sei dizer tão bem. Então, eu vou voltar com a Patetó lá pra casa, pra gente continuar, então, o episódio e poder finalizar essa temporada pra vocês. Pra quem acompanhou o último episódio, viu que o pessoal aqui fez aniversário, e o Coisa Verde virou uma criança. Gente, a Júlia falou, ai, foi só eu que percebi que o Coisa Verde é meio efeminado. Como assim, gente? Eu não vi nada disso. Que que vocês tão inventando aí, inventando moda? Teve gente também falando que o cabeçol estava atraindo a Patetó com a Alice. Não é verdade. Vejam só, eu vim aqui, dar uma visualizada nos relacionamentos dele, e o único traço de romance que nós temos é com a Patetó. Com a Alice, ele mal é amigo, que dirá ter aí o envolvimento amoroso. Ai, 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 eu não ia admitir uma coisa dessas. Ih, depois eu tenho que vender essas coisas todas. Deixa eu botar aqui. Ó, vamos botar aqui, cuidar do jardim, fertilizar, vamos fertilizar com um peixe bom, vamos fertilizar com um barrigudinho, e vamos regar, porque eu tive que ficar desenvolvendo, então, as habilidades de jardinagem da Patetó, porque eu achei que assim eu fosse finalmente conseguir, vamos botar aqui pra guardar, que eu fosse conseguir pescar romã. Então, durante a semana, eu fiquei aqui desenvolvendo habilidades da Patetó, fiquei pescando. Então, agora ela também é tão bom em jardinagem quanto o cabeçol, e isso depois vai ajudar os dois na horta que eles têm, né, e tanto nos negócios também. Ela já fez tudo o que precisava, vamos conversar com a planta. Deixa eu ver onde está o Coisa Verde, o Coisa Verde está aqui no computador. Como ele virou criança, eu dei uma evoluída aqui no quartinho dele, deixa eu mostrar pra vocês como que isso aqui ficou. Eu tirei o berço, daí eu botei aqui uma cama no lugar, botei uma estante de livros, a estantezinha dele veio pra cá, comprei mais esse carrinho, e aqui eu coloquei uma mesinha pra ele sentar, fazer o tema de casa, e daí coloquei esse robô e coloquei esse torrão de argila, porque esse robô é legal que ele desenvolve, além da diversão, ele desenvolve habilidades nas crianças. Então, ele é útil porque ele é pequenininho, ele não ocupa espaço, e ele já ajuda, ó, nós temos aqui um dinossauro que ficou perdido pela casa. Vou botar aqui pra guardar, vou botar o cabeçol pra arrumar as coisas todas, e vamos ir deletando isso aqui depois, porque eu não quero isso aqui atrapalhando o meu jardim, acho que não tem nada a ver, a gente comprou realmente só pra poder fazer a festa de aniversário. Deixa eu botar aqui a patetol, vamos colocar para cuidar do jardim, e evoluir as plantas que tem que evoluir, enquanto o cabeçol vai limpando a casa, porque agora então ela já pode dividir essas tarefas todas aqui com ele, e as plantas elas já estão bem ruinzinhas. Eu até vou botar, isso aqui é aquela coisa das flores que a gente tem, né, acho que essas aqui não tem que evoluir não. Eu vou botar aquela rosa, porque eu não sei se vocês se recordam que nós não tínhamos rosa ainda no nosso jardim, então vamos botar depois pra plantar, deixa eu acelerar aqui o tempo, acho que não vai, acho que agora não vai, porque ela tá cuidando do jardim, ela tem que cuidar de tudo pra cancelar essa operação, aí ela tem que comer também, né. Já posso deletar aqui as coisas? Ué, o cabeçol não veio aqui? Eu mandei ele guardar, vocês viram que eu mandei ele guardar? Não sei o que que houve, mas eu preciso que ele guarde, pra eu poder então deletar. Deixa eu deletar esse bar, deletar essa mesa, vou deletar essas luzes também, que eu acho que particularmente ficam muito feias, eu sei que ilumina o jardim, gente, mas eu não gosto, eu acho que fica muito feio esses lustres assim tão gigantes, atrapalhando o visual do negócio. Vamos voltar aqui e botar depois a patetol pra comer. Eita, ela tá com fome. Ai, ela tá com todas as ações cheias, né. Eu acho que ela vai acabar desistindo, ó, quer ver? Não, até que não. Vai, continua cuidando do jardim, que é o melhor que tu faz. Tu precisa, tu precisa pra dar certo. Deixa eu ver o que Coisa Verde quer fazer, ele vai bater papo. Vamos então tu ir no banheiro, Coisa Verde. Vai no banheiro, já tá tarde, já são quase meia-noite, é hora de criança estar na cama e ouvir dizer que você não fez a sua lição de casa. Aham, tinha certeza. Quando tu acordar amanhã, tu vai ter que fazer lição de casa porque é dia de semana e criança tem que estudar. É isso aí, gente. Então, eu vou dar um quartizinho, vou continuar fazendo as coisas que a patetol tem que fazer, vou esperar passar à noite, porque hoje eu vou levar vocês pra uma aventura que eu quero mostrar uma coisa que eu descobri que eu não tinha a mínima ideia de que existia. Antes que eu me esqueça, deixa eu agradecer vocês a todos os likes que vocês deixaram no último episódio. A gente não chegou a 500, mas a gente chegou a 494 enquanto eu estava gravando este episódio daqui. Então, muito obrigada, gente, de coração, porque o apoio de vocês os likes e os compartilhamentos ajudam bastante. Então, fiquem de olho que no final do vídeo eu vou colocar mais seis peixinhos lá no Templo dos Inscritos, não serão nove, mas serão seis porque vocês quase atingiram a meta de vocês dos 500 likes. Então, lembrando que quem quiser participar do Templo dos Inscritos, deixem o seu like no vídeo, compartilhem o vídeo nas redes sociais, que no próximo episódio, que não será mais do Família Ogaúga. Ainda assim, como eu prometi pra vocês, eu vou sim continuar com o Templo dos Inscritos, beleza? Que lote é esse? Pois é, vocês devem estar se perguntando. Eu já mostrei ele pra vocês, eu acho que pelo menos por cima, eu não cheguei a mostrar ele de pertinho. Ele é um lote divino, maravilhoso, esplêndido, que é uma coisa meio fairy tale, assim, meio contos de fada, cheio de casas em que várias pessoas podem morar aqui, mas eu não tenho como mostrar detalhes pra vocês, porque não é a minha casa, nem um lote comunitário. Eu simplesmente coloquei aqui no mapa do The Sims 4 em substituição ao lote da Família Quero Tudo Quer Seu. Por que que eu estou por aqui? Porque me disseram que perto do lote do Quero Tudo Quer Seu tinha uma cerejeira. Ai, a cerejeira que eu tô, assim, tão ansiosa procurando. Disseram que tinha um banco, tinha uma cerejeira por perto. Então, eu vim onde ficava o lote do Quero Tudo Quer Seu e não achei a cerejeira. Gente, deixa eu até ver o que que é isso aqui. Isso aqui é uma moita de sálvia. Eu não achei a cerejeira, mas eu fui andando, fui olhando, fui andando, fui olhando e... Tadá! Vejam só o que eu achei por aqui. Um local secreto. Gente, eu não sei que local secreto é esse, tá? Porque simplesmente eu só conhecia dois locais secretos no The Sims 4. Um era naquele parque que tinha no New Asies Springs e o outro era naquela árvore que tinha perto da casa do Felipe Cabral. Esse aqui eu não tinha ideia. Eu fui realmente andando pra vocês verem como eu vi tudo. Eu fui pesquisando, fui clicando em cada plantinha pra poder ver se eu achava a tal da cerejeira e achei este local secreto. Então, vamos trazer a Patetol pra cá e explorar ele por aqui. Patetol, você está pronta para uma aventura? Arrombar. Vamos ver se ela vai ter força pra arrombar isso aqui, né, gente? Para de ficar devaneando, Patetol. Vamos lá. Uau, gente! Que força que essa mulher tem! Será que ela vai conseguir? Ela conseguiu! O que nós vamos encontrar? Vamos explorar esse local secreto. Que perguntas será que vão aparecer pra gente? Vamos ficar de olho aí na tela. Explorando a caverna. Patetol sempre foi intrépida. Sai para explorar a caverna. Há duas trilhas. A mais estreita das duas é um pouco apertada por causa das estalactites. Mas Patetol pode passar com um pouco de esforço. Subir a trilha estreita ou seguir a trilha larga. Vamos ir pela trilha estreita. Essa fissura escura e sinuosa é difícil demais de se transitar. Patetol logo fica cansada e frustrada. Ah, não! Vamos ter que explorar de novo. Porque como eu não conhecia essa caverna, eu não me preparei para responder essas perguntas. Ah, gente! Eu achei que subir a trilha estreita ia ser muito mais divertido e desafiador do que a larga. Fala sério, Patetol! Tu tá precisando dar uma malhada melhor nisso? Vamos, então, seguir a trilha larga, gente. Não é preciso se arriscar. Patetol desce pela trilha maior e consegue ver, com uma luz fraca que resta, uma trilha em zigue-zague que sobe vagarosamente uma escada irregular para baixo. Seguir a zigue-zague ou descer a escada. Ai, gente! Tenso, hein? Vamos descer a escada, então! Patetol desce cuidadosamente por um abismo escuro, se segurando por patamares íngremes. Após uma longa descida, uma fraca luz azulada começa a preencher o espaço abaixo. Ela pode descer para um precipício musgoso e mal iluminado ou continuar na direção da luz azul. Ir para a beirada ou continuar avançando? Vamos continuar avançando. Patamares infinitos vão levando Patetol cada vez mais para baixo. Depois de uma descida exaustiva, ela percebe que precisa recuar para não ficar presa ali para sempre. Ah, não! Erramos de novo! Vamos ter que fazer tudo de novo, gente! Depois de muito tempo, aqui ele me fala que um caminho suave, coberto de musgo, leva Patetol para frente sem esforço. Até que ela encontre a entrada de uma linda gruta. Ir até a gruta ou voltar à entrada da caverna. É óbvio que queremos ir até a gruta. Quer mandar Patetol para a gruta esquecida? Mas a gruta esquecida eu já conheço, gente. Ela foi esquecida, mas ela foi achada pelo Mikael, não foi não? Só se, só se, a gruta esquecida, ela tem duas entradas. Porque a entrada que o Mikael foi, ela foi lá pelo parque do Oises Springs, que tem uma entrada lá. Vamos ver o que que é essa sálvia. E eu lembro que o Mikael teve que chegar até a habilidade 10 de mecânica, para poder quebrar tudo direitinho. Será que ela tem que ir no banheiro? Vamos botar ela aqui para usar. Ele teve que desenvolver a habilidade dele de mecânica, para ele poder quebrar exatamente aquelas madeiras todas. A gente demorou para conseguir fazer isso, mas conseguiu desbloquear, porque até aquela entrada, ela está aberta lá no parque. Então, eu realmente não sei dizer que entrada é essa. Se vocês já tinham conhecido essa entrada, me digam aí nos comentários. Mas, aproveitando que eu estou aqui, eu já vou aproveitar para explorar todo esse ambiente. Esse é um batateiro. Eu não sei se a gente tem um batateiro, mas se a gente não tem, não dá para colher, porque ele ainda não está pronto. Que peninha. Isso aqui é uma planta silvestre de lírios. Nós temos aqui as coisas de rãs. Isso aqui é outro batateiro. Aqui não é nada. Mas, aproveitando que eu estou aqui, eu vou botar ela para pescar. Não custa. Eu acho esse lugar tão bonito, gente. Ele é tão diferente. Olha, isso aqui é uma cebola. Cebola, acho que nós não temos, mas também não podemos pegar. Vou pegar um corte de cebola, pelo menos, e um corte... Ah, esse aqui é outra cebola. E um corte de batateiro, porque pelo menos eu posso enxertar, se for preciso. Porque daí a gente, pelo menos, garante aí a produção da planta lá em casa. Quanto batateiro e quanta sálvia, gente. Isso aqui são cogumelos silvestres. E é uma pena que eu não tenha encontrado aquele local dos ETs. Mas eu acho que eu só posso ir para lá com foguete, pelo que eu estava dando uma olhada. Então, eu teria que desenvolver minha habilidade de coisa lá espacial, de rocket, não sei o quê. Para poder, então, pegar um foguete e ir para o espaço e encontrar o outro local secreto que veio com a expansão. Quando vieram ao trabalho. Então, é o único local secreto que eu acho que falta para a gente desvendar. Não sei se teve alguém do YouTube que chegou aí a encontrar lá o local dos ETs. Mas eu vou deixar a Patetol pescando um pouco aqui, porque vai que, né, ela acha a Romã aqui enquanto isso. Gente, não teve o mesmo jeito dela pescar a Romã, mas em compensação. O legal de se ter habilidade 10 em pesca e levar, assim, para pescar em diversos locais diferentes. E a gente conseguir pescar objetos diferentes, como, por exemplo, eu peguei peixes novos. Eu peguei esse esturjão, que é um peixe diferente. Ele também tem uma raridade rara. Uhul, adoro as redundanças do The Sims, mas enfim. E eu peguei esse peixe muito legal, que é o peixe morcego. É outro raro no jogo. Eles são peixes mais caros, mais pesados também e bem diferentes. E ela pescou 3 poções de saúde. Uau, parabéns, cabeçol. Você vai ficar saudável por muito, muito tempo. Então, o projeto Romã não deu certo, mas em compensação eu achei legal de ter pescado esses outros peixes. E a gente vai poder colorir agora o episódio do Tempo dos Inscritos com peixinhos diferentes. Eu acho que vai ficar bem legal. Então, vamos comigo lá para o Tempo dos Inscritos para ver quem serão os homenageados de hoje. Quem serão os peixinhos de hoje? Bora lá descobrir. Então, aqui vamos colocar esse peixe de briga, que eu acho ele muito bonito, para a inscrita Camila do Arte. Beleza, vamos botar aqui em palhar. Onde foi parar o peixinho, vamos preenchendo a nossa parede. Agora, a gente vai pegar esse aqui, que é um peixe dourado. Esse peixinho dourado, a gente vai colocar o Caio V, B, G. Acho que está certinho o nome dele. Vamos botar aqui, empalhar o Caio e completar na parede. Agora, nós teremos esse peixinho arco-íris. O arco-íris vai ser a Bruna Costa. Vamos empalhar a Bruna. E botar aqui na parede também. Que bonito, gente! Agora, vamos pegar esse peixe aqui, que é uma tilápia. Que legal, uma tilápia. O nome. O nome será o da Puppy and Cutie Girl. Ela tem uma carinha assim, que eu acho que é assim, ó. Eu acho que é alguma coisa assim. Vamos botar aqui para empalhar. E botar aqui na parede. Nós temos também mais um peixinho. Vamos ver aqui um peixinho diferente. Vamos colocar... Vamos colocar aqui um peixe morcego. Que eu achei muito bonito esse peixe. Que vai ser o da Sara. Espero ter escrito certo. Vamos empalhar a Sara. A Sara vai ser um peixe morcego. Ai, gente! Que peixe da hora! E qual que era esse outro peixe? Esse peixe também era diferente, né? É um esturjão. Opa! Então, o esturjão vai ser a Sophie Gamer. Vamos empalhar a Sophie. E botar aqui atrás também. Então, a nossa parede está cada vez mais bonita. A gente lembrando, por mais que a família Uga Uga esteja terminando hoje. Vocês ainda podem participar do tempo dos inscritos. Porque eu prometi que eu vou dar continuidade nele nas outras séries. Então, basta vocês chegarem a... 300 likes nesse vídeo serão 600 nomes. 500 likes nesse vídeo serão 9 nomes. E lembrem-se que não basta dar like. Vocês também precisam compartilhar o vídeo. E digam aí nos comentários. Para eu colocar vocês aqui no tempo dos inscritos. Que eu prometo que eu vou pegar peixinhos bem legais. Para trazer para cá. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada da família Uga Uga. Se vocês não tiverem assistido tudo. Aproveitem para rever os episódios. E digam aí se depois vocês querem uma segunda temporada. O que vocês sugerem para uma segunda temporada. Quem sabe um dia eu retorne com essa série. Porque ainda tem muita série legal para fazer. Muita série legal para começar. Então, gente. Fiquem de olho nas novidades. Se vocês tiverem gostado do vídeo. Não esqueçam do like, do favorito. De compartilhar. De se inscrever no canal. Hashtag rumo aos 100 mil. É isso aí, gente. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo.